Uma cereira, um coração que já bate pouco De tanto procurar outro Não anda cansado, mas quando você está amado Fica noite com satisfação Sobretão pra mais você cair no céu Como hoje nunca apareceu Um óleo de cristal Em vez disso, eu nunca vi na igual De repente, você escondiu na minha frente Como isso te mantém Estrela em forma de gente Em vez do ano Você me contiu Me olha Me toca Me faz sentir 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 Obrigado.